Fala aí seus loucos, segunda-feira, mais uma segunda-feira brava, todo mundo cheio de gás, né? De gás, pra ficar em casa, todo mundo tá bem aí, tamo começando mais um louco da semana Vou tentar começar no bom humor, cara, pra gente ficar legal aí Vamos começar, né Junão? Um, dois e... Fala Junão, e aí meu? Beleza galera, como é que tá todo mundo aí? Fala aí, cara, bem-vindo ao Los Condes, canal nosso aqui Eu, Flávio Terra, Junão Manzato, só explicando sempre, que a gente tem que sempre deixar claro O Junão Manzato é motociclista há muito tempo e infelizmente ele foi acometido há uns 3 anos e meio, quase 4 anos atrás Com uma doença chamada esclerose lateral miotrófica, que é uma doença que atinge os músculos Então ela vai paralisando os músculos, então hoje o Junão não fala mais e também não pode pilotar mais a moto Só esperar passar aí, que o cara passou dando grau aqui na rua E tamo começando mais um louco da semana, espero que todo mundo esteja bem aí, cheio de saúde E em casa ou na rua, mas com cuidado, né Vamos começar aí, gente A semana tá pesada, né, então tá tendo esse semi-lockdown aí, que a gente não pode sair, não pode fazer nada Tá tudo fechado, fim de semana ninguém pode nem comprar uma cervejinha, né, pra tentar segurar a galera em casa Muita gente tá conseguindo sair pra um rolêzinho ou outro, né Você tá conseguindo sair pro rolê? Fala pra gente aí, tá fazendo o rolêzinho? O que você tá fazendo? Comenta aí, que a gente quer saber também Pô, você curte o canal da gente? Curte Los Condes? Gosta desse cara aqui, esse barbudão? Meu, inscreve no canal nosso aí, dá o like no vídeo, se inscreva, ativa o sininho, faz toda essa parada, deixa o Leozinho falar É, se inscreve no canal e dá o like E não esquece do sininho, né É, ativa o sininho Leozinho, tua camiseta tá aqui, hein Cobra do seu pai, sua camiseta tá aqui Nessa semana eu tive que sair, eu fui até a Americana, né E fui pra, eu fui de moto Então eu tive que resolver umas coisas lá Apareci até na casa do Serjão, do ogro lá Fui ver o mamutão do Serjão Ó, esse aqui é o sapatinho dele Pode entrar? Eu já mostrei, Serjão Aqui, ó Na volta Tá, bota, que bota? Que queijo, meu, teu sapatinho de balé Não, 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 não De noite é osso, né Chovendo, então Pesado, né Você, como é que é Você, como motociclista Eu acho que é uma sensação que a maioria Dos motociclistas não curte Primeiro, pilotar à noite E segundo, com chuva Por quê? É muito arriscado, né, João? Você perde A gente tem muita visibilidade Enquanto motociclista Mas os carros perdem completamente a visibilidade E todo mundo sabe que carros, outros veículos Não, na maioria das vezes Não sei se não enxergam Ou se realmente não respeitam a gente, né Então a gente corre muito risco E chão molhado É um perigo, né, cara Pra pegar uma caplanagem Né, dar uma escorregada Escorregou, meu amigo Já era, né É chão É capote Então Você curte Você anda na chuva Você prefere esperar a chuva passar Se anoitece Você prefere, né Parar E seguir viagem No outro dia É que no caso No meu caso Eu tava a 80 quilômetros Foi o trajeto, né Eu poderia ter esperado a chuva passar Mas não esperei E o pior que caiu Uma tempestade lá Aqui em Jundiork Não caiu nada Quando eu cheguei aqui Tá tudo sequinho, cara Peguei tudo pesado lá Que não peguei nada Mas você Como é que você se comporta Numa situação de chuva, né Porque tem o fator de capacete também, né Começa a embaçar a viseira Aquela coisa toda, né Aquele brother lá Ele é cadeirante Ele adaptou um Um motor, né Não sei se ela é elétrica Ou se é A combustão É elétrica? É Ah, elétrica, velho Eu venho aqui, ó Engato ela aqui, ó Aqui dentro Tá vendo aqui? Ah, já tem uns encaixes aqui Você já vem e coloca aqui Aí eu levanto ela aqui, ó E essas duas rodinhas da frente Ela levanta Aí você já trava Aí trava Aí trava Aí essa aqui é a trava Tá vendo Aqui embaixo aqui, ó Travou aí E a bateria aguenta bem? Vai pagar 50km Caraca E a 40km por hora Eu tenho umas rodonas lá Eu coloco aqui Eu tenho umas rodonas lá em casa Quando eu vou dar rolê Ah, mais umas mais largas Eu vou dar rolê com a minha mulher Ela vai de bike E eu vou de triciclo Ela pedalando E você só Vai O Durkan pedala pra caralho Ela pedala 50km Caraca Ela pedala bastante Pô, então você não aguenta Porque a bateria acaba antes É, então Eu vou perto com ela, né? Aham Assim, tem vez que ela pega Ela pedala Ela pedala 50km Chegou até 52km Valeu, irmão Valeu, boa sorte aí Vai comigo Toda hora, cara Porra, bacana pra caramba Último rolê De 883, cara O último rolê É aquele rolê Que fica pra memória, né? E o Kleber Um brotherzão nosso Aqui, um louco Ele aproveitou Pra fazer o último rolê Porque ele tá trocando de moto E a moto dele Ele não imaginou Que ia ser vendida Tão rápido E a moto da gente Tem história, né, Junão? Pô, a moto da gente Tem aquela coisa Você tem um apego Porque você passou Vários momentos com ela Fez que nem a tua Você tem uma história Em cima com a tua moto, né, cara? Imagina alguém Levando ela embora Acho que dá dor de corno Não dá, cara? Dá Dá O cara falou O cara tá levando a moto É pesado, cara Mas, enfim O Kleber tá mudando de moto Por questões pessoais dele Ele tá pegando uma moto Maior Por necessidade dele Tudo ele preferiu Trocar por uma moto maior E a gente foi até Ver a moto lá Que ele tá pegando E enquanto ele foi Pegar a moto Depois eu conto Mas Vamos ver o último rolê Do Kleber Com a 883 dele O que que sua moto Significa pra você? Conta pra gente? A nega pra mim Tem uma história Você liga aí Último rolê De 883, cara Vai vendo aí O Kleber Tomou a decisão, né, cara? Essa semana foi difícil, viu? Mas você que tomou a decisão Ou foi a Sabrina? Foi a dona, né? Sempre, né, cara? A gente tem mantinha ainda, né? Mas faz parte, né? O Kleber O Kleber vendeu A 883 dele, cara Que foi Parceirona desde quando Faz quanto tempo? Não, um ano só Um ano? É, ficamos um ano Mas já tem história pra contar Ah, já, cara Rodamos do ano passado pra cá 12 mil quilômetros Aí, ó Mesmo em pandemia A gente E a tua primeira Harley É a primeira É por isso que a gente Fica mais triste, né? Tava antes de encontrar com ele ali Pegando a estrada Já escorre aquela lágrima Aquela tristeza de mandar a moto embora Aquela ligadinha na garagem Já sabendo, né? É, sabendo que é a última vez Mas faz parte Vai ver Graças a Deus A gente não tá vendendo pra pagar a conta Nem nada Vai vir outra Pra substituir É, e ela fez a parte dela, cara Ela Já Tá impressa Às vezes a gente fala A gente É uma diferença Que eu falo assim Tem gente que compra a moto Como compra Sei lá Um carro Uma camiseta Algumas E fala assim Ah, eu tenho que trocar De tanto e tanto tempo Mas não tem vínculo Com Com o objeto Porque isso aqui É um Na verdade É um Bem material É um objeto Só que a gente A maioria de nós Cria um Um vínculo mesmo De apego De amor Pela máquina E aí O que que acontece Muita parte da história Da gente Tá atrelada Com a moto Que a gente tinha Tem gente que cria Uma relação com a moto Andando Com ela Só pilotando Já cria relação E tem gente que além disso Precisa mexer nela E o Kleber mexeu Mexi, cara Comprei o guidão Instalei No apartamento de casa mesmo Na garagem do apartamento A galera fala Ah, não dá pra mexer No apartamento Na garagem Cara, dá assim Dá um jeitinho Lá Desmontei a frente Ali o guidão Fiz a parte elétrica Pesquisei no YouTube Como que faz uma solda legal Pra fazer um serviço De qualidade Instalei Aí comprei um comando avançado Também Fui eu que coloquei nela Então mesmo que a gente Troque a moto nossa Por uma outra Um rolo Diferente Aquela história Que a gente viveu Com a moto Que a gente tinha Fica gravada Fica gravada Mas pra gente É um pedaço Da história Da vida Da gente Que tá Amarrado ali E hoje Nesse domingão A gente resolveu Mesmo com pandemia Sair pra dar uma voltinha Pro Kleber despedir A última A última A última volta Mas a próxima Tá vindo aí também Tá Vai com adesivo e tudo É claro que esse adesivo Aqui ó Ninguém tem mais Esse aqui não é Verdade Esse adesivo aqui É a primeira leva É a primeira leva Não existe Esse adesivo O cara não vai levar não Esse adesivo aqui Vai ficar Deixa o carregador de celular Mas ele deixa adesivo Olha aí O cara tá levando tudo E é isso cara Então assim Às vezes pra você pensar Quando a gente fala Da moto da gente Não é por causa da moto Mas é o vínculo Que a gente tem com ela Porque ela participou De um momento Da nossa vida Então É a conquista É a primeira Todo o histórico passado Verdade Aquela história que eu te contei A gente ia comprar uma moto Custa Assim que eu conheci a minha esposa E aí na semana Que a gente ia comprar a moto Ela tava grave A gente figurou que ela tava grave Aí não deu Aí postergamos Aí graças a Deus A gente depois de dois anos Conseguimos conquistar a moto Aqui E se Deus quiser Vai fazer outra pessoa feliz agora Aproveitou bem né Rolezinho da hora Pegou um domingão aí Pegou um sol danado Meu Forte Mas fizemos um rolê bacana Ele curtiu pra caramba E hoje ele já tá Mais convencido Eu quero ver Na hora que o cara For pegar a moto dele Pra levar Porque enquanto você tá falando Ela vai, ela vai Mas na hora que tá indo mesmo né Aí é cruel Terça-feira amanhã No canal Trocando Óleo Buzina Molhada Um programa que a gente tá fazendo Nós aqui Junto com o Danilo do Trocando Óleo Daniel do Moto Diário Programa ao vivo Mais bacana do YouTube Muito bacana O assunto de amanhã A gente vai falar sobre motoclube Ser ou não ser Eis a questão Né Será que você Você serve pra Ficar Ser membro de um motoclube Ou não Você se encaixa No perfil De algum motoclube Porque cada motoclube Tem uma filosofia Né Julão Você se encaixa No perfil Qual que é a sua Né Então não perca Amanhã No canal Trocando Óleo Um motoclube Ser ou não ser Eis a questão Buzina Molhada Pessoal Não esquece Que a gente tem Nosso perfil No Instagram O Julão tem o dele Junão Monsato Tá aqui embaixo A gente tem o nosso Do Los Condes também É Então Tá curtindo Segue o Junão Segue a gente Fica junto com a gente A gente tem O nosso site Nosso ônibus Site Instagram Facebook Tem o grupo nosso Do Facebook Visita a nossa lojinha A nossa lojinha Tem umas coisinhas Para vocês Ajuda a gente também E você também Pode se tornar Loco Member Loco Member Faz parte do grupo Nosso A gente não é grupo A gente não é motoclube Mas vira um Amigão nosso também Vai estar no WhatsApp Junto com a gente Quando a gente organizar Quando puder Junão Festa Rolê Essas coisas Vai estar junto com a gente Então É Vale a pena E dá uma forcinha Para o canal também Que a gente está precisando Eu gosto de coca zero Eu gosto de coca zero O Junão gosta de aveia Com manteiga e banana E a gente precisa ter essas coisas O Junão gosta de tomar Neston E eu gosto de tomar coca zero Mas ajuda a gente A gente vai estar junto Você tem um monte de vantagem Que aliás Depois eu vou explicar A gente vai mudar O nosso processo Que a gente está fazendo Mas por enquanto Quer se tornar louco mesmo Fica com a gente aí Vai sair essa semana Né Junão Meu O guia quase completo Para a compra Ou upgrade Da sua Harley Davidson E a gente vai falar De que moto agora Das Dyna Ó Vocês acham que não tem Dyna de coxa Tem Dyna de coxa Véio Como é que é Joe Nunca viu Nunca viu suja Nunca Nunca viu Nunca viu Chuva O que é isso? Janão Você tem que falar assim É moto que tem dono É moto cuidada É moto cuidada É moto cuidada Ela tem idade Mas é cuidada Você não para nem perto da parede Que ano que é? É 2013 2013? Tá linda Joe fez tudo Esse cara nunca parou perto da parede É que eu estou fazendo Já vai entrar Vai entrar agora no louco Mas vai entrar Isso aqui ó Para vocês verem Super glide Aqui ó Com pintura ó Flake Mas bonita Mas bonita Puta cor bonita Puta combinação de cor bonita E aí se prepara É raiz É raiz A sensação de pilotagem é mais gostosa É diferente Eu achei que a minha esposa ia gostar Pelo contrário Ela gostou dessa Ela curte? Ela vai bem na garupa? Vai bem Eu coloquei o alongador aqui Aham Não aparece Não aparece pra Não aparece pra estar com a gente aí Porque lógico A gente tá nessa situação O salve especial de hoje Vai pro Rafa Pra mostrar que a gente não tem preconceito O Rafa só anda de BMW Se recusa a andar de Harley Davidson Porque ele andou E quando ele andou cara A vida dele mudou Ele se sentiu mais encorpado Mas ele falou que não é o perfil dele Então ele gosta de andar de BMW O Rafa Mas a gente curte também Eu andei cara E gostei Sabadão Eu saí pra dar um rolê Solo Porque A tempo de covid Eu acho que a gente tem que estar respeitando aí E aí eu fiz um rolê Procurando lugares Assim é mesmo Só que eu pus uma coisa na minha cabeça Se acabasse a estrada Viesse a estrada de terra Eu não entrava Falei Não, estrada de terra não Volta E aí fui indo, fui indo Cara, acabei num lugar super bacana Cara, com visual legal Tudo Encostei ali Dei uma curtida no visual ali Dei aquela paizinha de espírito Não é cara E voltei pra casa Olha aí Momento de Acalmar né Por causa do Da aglomeração E as normas que estão falando Pra gente Ficar em casa Não aglomerar Eu vim aqui na beira da estrada Pra ver como é que tá o movimento O interior Pelo que eu tô vendo Tá com movimento Mas não tá com movimento Absurdo Ó, tô aqui na frente do Do Graal Aqui no 67 da Anhanguera E que dá pra perceber que não tá com movimento Ó, o grau tá bem vazio também Não parece que tá com movimento muito acima não Hoje não vou na terra não Hoje não vou na terra não Chega de terra meu Chega de terra meu Pelo amor de Deus Minha moto não para limpa Outra estrada de terra velho Não vou também Fizeram um tipo de oratório aqui Eu espero que não tenha falecido aqui né É só um local pra fazer uma ligação Tirei mais uma pra direita Já não sei nem onde eu tô mais Já não sei nem onde eu tô mais Mas vamos aí mesmo É pessoal Pandemia tá aí mesmo Ainda né Um ano e cacetada E Vamos aproveitar sim né No solo Morrendo de vontade de estar com um monte de gente Tem que aproveitar sim Pelo menos a gente Enquanto tá dentro do capacete Fazendo o rolezinho A cabeça vai funcionando melhor né Com barulhinho da moto Ventão na cara Vamos rodar aí né Falou gente Às vezes tem gente Que tenta definir Qual o espírito do motociclista E às vezes A pessoa tem até o espírito do motociclista E nem moto tem ainda Mas o cara já tem o espírito né E Não é uma coisa diferenciada Mas quem vive na estrada E Tá no dia a dia em cima de uma moto Aprende a valorizar mais algumas coisas do que outras né Junão É Você começa a dar valor pra Coisas diferentes na vida E E A gente viu um texto Eu vi um texto Que assim Tá Tá a essência nesse texto né Junão E eu vou ler esse texto pra vocês Vou colocar um pouco de imagem Dentro do capacete eu me permito Eu ainda tenho sonhos Ainda faço planos Ainda acredito no impossível Ainda me permito Fantasias Ilusões Utopias Às vezes Ainda me permito Ter coração E confessar meus sentimentos Permitam-me ainda A ingenuidade De alimentar os sonhos Imaginá-los possíveis Imaginar E acredito Ainda acredito no amor Na paz Na vida E às vezes Ainda me permito Revelar esse meu lado sensível Ainda creio nas pequenas coisas Nas grandes realizações Nas pessoas Ainda me permito a fé A esperança Acredito numa força maior Que a minha vontade Às vezes Ainda ouso ser forte Permito-me ainda a dor O sofrimento A saudade O pranto Permito o medo A coragem A conquista Me permito realizar Permito que a alegria E o riso Me tomem sem explicação E ainda permito-me a felicidade Onde quer que ela esteja Eu ainda me permito sonhar Aê, gente Valeu, galera Valeu É isso aí, pessoal Show, né? Beleza, gente? Boa semana pra todo mundo Se cuida A gente quer vacina Né? Pra poder ir pra rua Falou, galera? Só esperar Tá bom? É aí Valeu, gente Siga a Los Condes